O time do Sertãozinho que joga de camisa grená, camisa branca, as meias também grenás. Bruno é o goleiro número 1, Ricardo Lopes 2, Diguinho 3, aí tá em ordem numérica, né? Diguinho 3, Emerson 4, Éder Gaúcho número 5, Jailson é número 6, 7 para o Ceará, 8 para o Dick, 10 para o Fabiano Souza, 9 para o Márcio Michiric e 11 para o Cris, técnico Barbieri, que terá ainda à sua disposição aqui em Sertãozinho, estes jogadores no seu banco de suplentes, goleiro reserva é o Alex Alves, Edson Mendes, Erivelton, o Paulo Santos, o Matheus, o Marlon e o Alex Terra. Time do Palmeiras, do técnico Caio Júnior, brigando para entrar na zona de classificação, vai começar com o Diego Cavalieri, número 12, Wendel 8, David número 22, Edmilson 4, Leandro 6, meio campo com o Pierre 5, Martinez 25, Maicon, Maicon número 11, Valdívia número 10, Edmundo 7, Osmar número 9, é o time do Caio Júnior, que terá ainda para utilizar aqui em Sertãozinho, no seu banco de reservas, o Bruno com a camisa 24, ele é o goleiro suplente, Amaral, Dininho, Francis, Caio, Florentin e Cristiano. Arbitragem do jogo terá Wilson Luiz Senemi, no apito, os seus assistentes, o Vicente Romano Neto é o assistente número 1, e o Celso Barbosa de Oliveira, o assistente número 2. Seus zagueiros para a área, lá vem a bola alta, subiu, olha o Cris, tocou para o Michirica, batida! Gol do Sertãozinho! Márcio Michirica! Na bola batida, os zagueiros do Palmeiras se enroscaram ali com o Cris, você vai ver. A bola sobra para o Michirica, faro de artilheiro, girou para o gol e abriu para a cara aqui em Sertãozinho, na marca dos 3 minutos, Michirica! 1 para o Sertãozinho, 0 para o Palmeiras, para apimentar ainda mais o jogo, Nuri. Bola puxou por dentro para Edmundo, dominou a batida! Gol do Palmeiras! Palmeiras! Edmundo! Toda jogada construída ali pela meia-direita, pelo Valdívia, no que ele atraiu a marcação, ele deu um tapa na bola e deixou Edmundo livre na cara do gol, ele bateu cruzado na marca de 12 minutos, e empata o jogo, Palmeiras! Edmundo! 1 Sertãozinho, 1 Palmeiras, Maurício Noriega! Leandro tenta lá dentro da área com Edmundo, ajeitou, que bola para o Martinez, fez o corte, puxou para a perna esquerda no meio das pernas, foi para dentro da área, golaço! Gol do Palmeiras! Um golaço de Martinez, para a alegria de Caio Júnior! O toque do Edmundo no início da jogada já tinha sido magistral, Martinez faz o corte em cima do Fabiano Souza, mete no meio das pernas do zagueiro, e aí de biquinho de chuteira atira do goleiro, Palmeiras vira o jogo! 17 minutos, Sertãozinho, 1 Palmeiras, 2 Maurício Noriega, golaço! Um dos gols mais bonitos do campeonato até agora, né? Começa pelo toque genial do Edmundo, que tira a marcação, e o Martinez partiu para a jogada individual. E olha o Osmar, fez a finta, a batida! Gol do Palmeiras! Osmar! Recebeu livre ali na entrada da área, quando o zagueiro chegou, ele deu uma pedalada, puxou para o pé esquerdo, e aí bateu na saída do goleiro, para fazer o terceiro gol do Palmeiras! Osmar! Palmeiras, 3 Sertãozinho, 1! Maurício Noriega! Uma linda jogada do Michael, né? Está sendo testado nessa função de meia armadura, hora meia atacante no time do Palmeiras, porque o Caio Júnior acha que o Michael é um meia. E ele fez exatamente essa função, passou pelo meio, e achou o Osmar completamente livre de marcação, o Osmar também na base do biquinho, fez o terceiro gol do Palmeiras, coitado. A meia cobrança alta para o meio, o Dara subiu por ali, na trave, o toque do diguinho! Gol do Sertãozinho! Éder Gaúcho, zagueiro! Na cobrança lá do lado direito, o diguinho subiu e bateu de cabeça. Na trave, ela voltou! E no rebote, estava livre ali o Éder Gaúcho, para tocar para dentro do goleiro, foi o Márcio Michirica, né? Quem tocou ali pelo meio, aliás, meio de costas, nem de cabeça foi, né? Ele toca de costas, repara aí, ó! Ele sobe, a bola bate nas costas dele, vai na trave, e na volta o Éder Gaúcho estava atento para diminuir. 2 para o cerco, olha a bola longa lá para o Valdívia, pelo lado esquerdo, o Emerson tenta acompanhar, Valdívia chegou, fez o corte, abriu espaço, rolou para trás, Edmundo dividiu a primeira, tira o Éder Gaúcho! Ainda o Valdívia, opa! Pênalti! Autoriza o Wilson Luiz Seneme, Edmundo encara ali o Alex, lá vem para a bola, pé direito, a batida! Gol! Do Palmeiras! Edmundo! Comprando com a habitual categoria, bola no alto, sem chances para o Alex Alves. Palmeiras amplia, Palmeiras 4, Sertãozinho 2, Maurício Noriega. Gol é importante na cobrança muito firme do Edmundo, porque como você disse, Milton, o Sertãozinho estava em cima do Palmeiras. Fisicamente, o jogo é de muita intensidade, os dois times estão correndo muito, e alguns jogadores do Sertãozinho estão dando uma canseira danada na defesa do Palmeiras. não é só fazer nessa condição. Não estou em cima do Palmeiras. Para as coisas são E a mesma coisa, eu também tenho que fazer isso. Para as coisas, eu dou-te-me.